Música Ida, reunidos todos nós, filhos, filhas, seus familiares, netos e bisnetos. Juntos estamos aqui para te dar um até breve, um até outro dia, até outra hora. Um dia, nós saberíamos que perderíamos você, mas não sabíamos que seria agora. Queríamos que você ficasse mais perto de nós, aproveitasse mais momentos, vivesse mais, aproveitasse mais. Que você pudesse compartilhar de muitos outros sorrisos e tantas outras gargalhadas e momentos que vamos guardar em nossa memória. O seu nome, Ida, não é partida. O seu nome significa floresta, mulher trabalhadeira, algo que veio de Deus. E é lá, pertinho dele, que você hoje mora. Ida, nosso coração está partido, recheado de muita saudade. Vamos lembrar de você em cada instante, a cada cantinho da casa, em cada coisinha que você preparou, em tudo que você sempre cuidou. Obrigado pelo seu amor incondicional. Obrigado pelo ser humano que Deus te fez. Obrigado. E agora, descanse em paz. Que Deus te abençoe para toda a eternidade. Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo o que passou do meu lado Estará pra sempre marcado Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo o que vem, tem que ir É a lei da vida Não é feita por mim O quando estiver, olha por mim Oi 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 оно